Para este exercício, você precisará de um pequeno pedaço de pano ou gase. Se o paciente está realizando o exercício sozinho, pode usar um espelho ou um smartphone com câmera frontal para observar. Coloque a língua para fora o tanto quanto possível e segure reta por 15 segundos. Você pode usar o material para gentilmente alongar mais, mas seja cuidadoso e pare se tiver qualquer dor ou desconforto excessivo. Coloque sua língua para fora e empurre para a esquerda, para fora da boca, por 15 segundos. Depois, para a direita, para fora da boca, por 15 segundos. Você pode também escolher colocar sua língua para fora reta, depois erguer a ponta em direção ao seu nariz por 15 segundos. Depois, para baixo em direção ao queixo, por mais 15 segundos. Repita cada alongamento até 5 vezes ou como instruído pelo seu fonoaudiólogo. O queixo, por mais 15 segundos.